Bom dia, bom dia para você, esse dia é chuvoso, está escrito em Daniel 6, eu vou ler do 8 ao 10. Agora o rei estabelece o decreto e assina o escrito, para que não seja mudado, de acordo com as leis dos peças, que não pode ser anulada. Por isso o rei Dário assinou o escrito e o decreto. E Daniel, quando todo o que o escrito estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto superior, onde as janelas estavam abertas para Jerusalém, três vezes ao dia, e sobre seus joelhos, se ajoelhava e orava, dava graças, como antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e encontraram Daniel orando e suplicando diante de Deus. Pronto, nós temos aqui uma situação igual a nossa, né? Nós estamos em nossas casas impedidos de fazer o que nós gostamos de fazer, o que nós estamos acostumados de fazer. E o que foi que aconteceu ali? Aquele homem foi impedido através de uma lei. Se ele continuasse fazendo aquilo, ele iria morrer. E hoje eu quero te dizer, você que não está na situação de morte, mas impedir de desercer o seu trabalho, com a situação também que não é fácil, é que você aproveite esse momento para se entregar nas mãos de Deus. Ele quer falar para você, essa manhã. Não adianta você se desesperar. Você tem que entregar todos os seus medos, todas essas angústias, nas mãos de Deus. Que isso vai passar. Deus hoje te fala, por mais difícil que seja a tua situação, nada é difícil para Deus. Aquele homem tinha uma sentença de morte. Então hoje o Senhor vai te falar, que Ele quer te ajudar. Basta orar, entrar em seu quarto, em sua casa, em seu lugar secreto, e clamar a Ele, que Ele te ouvirá. Independente do que você esteja passando, nada é impossível para Deus. Amém? Eu vou orar hoje para você, que Deus guarde o seu coração e tire essa angústia de teu peito. Amém? Seu Deus, eu te agradeço esse dia, que seu Deus cura esse coração, tira esse medo, tira essa angústia, estabeleça a tua paz, Deus. Que Ele venha enfrentar com boa e agradável a tua vontade, Deus. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém? Amém? Bom dia. Que Deus continue te abençoar.